Oi Zanegi, eu trouxe isso aqui pra você Obrigada Zanegi Vou te esconder de minha linha Tadinho do trem, não é? Tu não larga essa bala mesmo, né? Vai ver que é por isso que tu nunca mais me disse Estou aqui em casa Não Zanegi, é porque Painho não deixa mais Ele acha que eu vou pegar a tua doença Meu Deus do céu Então, você não se pega assim Meu filho, isso é doença Que pode acontecer com qualquer pessoa Tô em Pernambuco Eu disse hoje, me mata esses crianças com câncer Que é uma luta pra gente, viu? Moinha, eu não vou mais pro colégio Os meninos e eu Vão da minha careta E eu vou até me prometo de me visitar Eu? Já mais vou deixar de te visitar Gosto muito de brincar com você Estar em tempo de seu lado É perreio não, filhinha Pegue aqui esses bonecos pra brincar com o pedrinho Eles agora serão seus verdadeiros amigos Eles não têm preconceito E se aceitam do jeito que você é Não são aqueles meninos chatos de sua escola É verdade, minha linha Se Deus quiser, vamos curar Pra poder ficar o seu lado pedrinho Temos que ter fé Faz dois anos Infelizmente tua doença não melhora Aqueles médicos de hospital Não conseguem te curar Se meu sonhozinho não te curar Ninguém aqui na terra vai conseguir Não é possível Que no dia do aniversário do meu soninho Ele não realize nosso sonho Vamos rezar e pedir ajuda pra ele O impossível É perreio não te curar É perreio não te curar Mas não se curar Mas não se curar E não pensável É perreio não te curar E transformar em Deus em portas pra chegar Diga pra mim, eu sou mais eu Diga pro alto, aí vou eu Deixa a resposta que eu te deu Vai em frente o mundo a ser Quando é a fé que faz verboi E olha pra dentro de você Só que a risa que concorre Meu, a gente vai ficar De ser Atenção, atenção pessoal Somos os Doutores da Alegria E esse remédio aqui tem a fila do risco Vocês serão chata O poder que eles têm Eu me chamo Doutor Alegria Me chamo Doutor Carganhada Me chamo Doutor Carganhada Estou aqui, apelido e seu som E temos a incrível missão De através do risco curar corpia Palhaçada essa Vocês são límicos ou palhaços Que história é que eu te cura minha filha com sorriso Dá até vontade de ver mesmo Ora, quem está vindo? E ainda coloca o nome de meu pouquinho nessa história Risolene, estamos aqui Apenas do clínico real São Tomacista Para através da nossa quimioterapia do risco Cuidar da saúde de sua filha Fazendo sua avaliação saudável O meu sorriso sim É contágio Ficaremos de UTI de cima Para realizar o desejo de São Paulo Ele está lá em cima Para observar a recuperação de sua filhinha Nossa arma É essa filha aqui Que encerra um monte de anticorpos do risco Trazendo alegria E aumentando a defesa do organismo Na cura Dessa tal doença aí Vamos colocar nossos açaíros mentais Em ação Porque nós dizemos que o nosso tratamento Irá curar sua filha E você acredita em nossa macia Você crê em nossa mega-operação? Ai meu tantinho Desculpa, viu? Obrigado por ter mandado ele estar aqui Espero e acredito sim Que eles vão curar minha filhinha Então vou Me entregue sua garganta de boneco Que a partir de agora Tudo vai começar a mudar Sua filha Ganhará um monte de amiguinhos novos Para brincar E poder przecantar o túmão Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL